Oi, pessoal. Hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho das fake news. Fake news é um problema mundial. Eu acho que todos os países passam por isso. E o Brasil experimentou recentemente uma avalanche de fake news em relação à política, à saúde, à ciência. Eu quero chamar a atenção em relação às fake news que envolvem glaucoma, doenças que cegam, até aquelas que falam de curas milagrosas para graus. Então, existe hoje uma avalanche de fake news que fazem com que o paciente acredite em tratamentos milagrosos, fazendo com que ele atrase no tratamento real de suas patologias, que muitas vezes podem ser progressivas e com efeitos lesivos, sequelas que são irreparáveis. Muitas vezes os pacientes chegam tarde demais no consultório porque doenças que cegam, doenças graves, às vezes não dão sinais para o paciente. E ele só vai perceber alguma diferença na sua visão em fases finais dessas patologias. E quando o paciente chega no consultório nesse estágio, muitas vezes a gente não consegue mais evitar o risco da cegueira, que sempre existe por serem doenças progressivas, mas muitas vezes o que acontece é só um retardo no processo final daquela doença. É como se um paciente chegasse com câncer terminal. Muitas vezes se dá qualidade de vida, se estica um pouco aquela vida, mas não consegue mais salvar aquele paciente. Em relação aos cânceres, a gente vê muitas fake news também falando de tratamentos milagrosos, sem efeito colateral, que pode curar qualquer tipo de câncer independente do estágio. Gente, se houvesse isso, é claro que os médicos seriam as primeiras pessoas a comunicar seus pacientes desses avanços. Então, não acredite em curas milagrosas. E voltando para a oftalmologia, nós na oftalmologia, que tratamos de 3.900 doenças, até um pouco mais, temos formação para identificar sinais de doenças logo no início do caso, da sua evolução. E quando a gente encontra uma doença no início, a gente estaciona ela numa fase segura, que mesmo que você tenha uma vida muito longa, a gente consegue que você preserve a sua visão até os últimos dias da sua vida. Mas para isso é preciso pegar essas doenças no início e não no final. No final, muitas vezes, o que se faz é apenas retardar a cegueira total e orientar aquele paciente com auxílios ópticos, enfim, e outros recursos para deficientes visuais. Não queira passar por isso. Dá para evitar. Só depende de você. Não acredite em fake news. Não vá atrás de coisas fáceis demais, onde nenhum médico falou que era tão simples assim. Claro, busque mais opiniões. Mas cuidado com as informações que você adquire em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Essas informações podem, às vezes, até ser confirmadas. Você pode entrar na sociedade da especialidade. E em relação aos doutores da internet, a gente também consegue checar a identidade dos médicos no site do Conselho Federal de Medicina. Então, se você viu uma notícia, gostou dela e acha que seria ótimo que aquilo fosse verdade, faz uma pesquisa antes de compartilhar. Vai no site da sociedade daquela especialidade ou também pesquise o nome daquela pessoa que está dando aquela informação no site do Conselho Federal de Medicina. Então, era esse alerta que eu queria dar para vocês. Como vocês sabem, eu sou oftalmologista e falo de prevenção de cegueira. Por isso, esse detalhe é muito importante. O paciente não pode chegar tarde demais para que a gente consiga fazer prevenção de cegueira. Como o próprio nome diz, a cegueira se previne. Eu tenho que chegar antes dela. Nós, oftalmologistas, conseguimos perceber os sinais da proximidade dessas doenças, de um desfecho que pode ser grave e que pode ser evitado. Então, dê essa chance ao seu médico oftalmologista. Confie na ciência. Era isso que eu queria dizer hoje para vocês. Fica aí essa dica. Tchau, tchau, pessoal!